Olá, pessoal, viaquices. Bom, amanhã é dia 13 de dezembro e o Senado deve votar aquela, em segundo turno, a PEC 55 do Teto de Gastos. A esquerda barulhenta, as organizações criminosas já estão prometendo invadir de novo ali o Congresso, os gramados e causar muita confusão. Vocês se lembram que no dia 29 de novembro eles depredaram prédios públicos, destruíram o MEC e ainda jogaram bomba, jogaram pedras e até mesmo deram uma facada em um policial militar. A imprensa não noticiou nada disso, gente. Olha a tristeza da nossa situação. A imprensa se cala quando um policial militar é esfaqueado por esses baderneiros que políticos ainda têm a coragem de pegar o microfone na câmera e chamar de estudantes que vieram em paz. Defender a educação. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a Secretaria de Segurança Pública já está mais do que ciente da vinda desses arruaceiros, esses criminosos. Eu mesma fiz questão de mandar para eles lá na Secretaria várias páginas do Facebook em que eles convocam a militância deles para vir aqui novamente. Então, eles já estão sabendo. No dia 29, a polícia estava num contingente pequeno para poder enfrentar esses criminosos, tá? E isso não é culpa da PM, não. Porque a PM é vítima desse esquema. A culpa é da Secretaria de Segurança Pública e do governador, se não fizer nada, tá? Então, mais uma vez agora, nós vamos ficar de olho e eu quero ver o que vai acontecer amanhã. A população de Brasília, a população do DEF quer saber o que vai acontecer amanhã. Se pode andar pelas ruas com tranquilidade ou se corre o risco de ainda apanhar ou coisa pior desses bandidos que estão invadindo a capital da República. Presta atenção. Isso aqui é a capital da República. E o Distrito Federal, a Segurança Pública do DEF, é responsável constitucionalmente por esse terreno. Então, vamos ficar de olho. Governador Rodrigo Hollenberg, secretária Márcia Alencar de Araújo, tá? Nós queremos saber o que vocês vão fazer. E, principalmente, dar condições à PM de trabalhar sem estar em risco, tá? Além do risco necessário que eles já correm com a sua simples atividade, tá bom? Isso é um deboche que está acontecendo com a PM e com a população do Distrito Federal. Obrigado.